Aê, DJ que é o vinho patatá, é o brabo de verdade, hein? DJ Vitinho 5 Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? DJ Vitinho 5 Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? DJ Vitinho 5 Aê, DJ que é o vinho patatá, é o brabo de verdade, hein? DJ Vitinho 5 Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein?